Música Saiba o que os dois fizeram. Deise e Beyoncé deram um novo passo no casamento durante a turnê que a cantora está a fazer ao lado do marido. É verdade, o casal decidiu renovar os votos e quem viu foram os fãs no concerto que os músicos deram. A turnê, abre aspas, On Terran e, fecha aspas, teve a sua primeira apresentação na noite desta quarta-feira, dia 6 de junho, em Cardiff, no país de Gales e nesse espetáculo foram transmitidas imagens daquela que se pensa ter sido a cerimônia. O casal deu o nó há 10 anos, em 2008, no mês de abril. Até ao momento, nenhum dos membros do casal confirmou a informação. Nas imagens exibidas dessa apresentação, Beyoncé e Deise apareceram vestidos de branco num evento íntimo, acompanhando-os pela primeira filha Blue e Vi, de 6 anos, e pelos gêmeos de 1 ano, Rumi e Ser. Veja as imagens na nossa galeria. Fotos, reprodução Instagram Fotos, reprodução Instagram Peros, reprodução Instagram Legenda Adriana Zanotto